A CIDADE NO BRASIL Vamos a especular Saúl no hay a salá ¿Qué pasa? Se cayó el Shabbat en los fodes Los fodes cayó el Shabbat ¿Qué hacemos? Se les altera Se les altera En la bracha de la hafetara No recordamos Nada de los fodes CIDADE NO ¿Qué es lo que dice? Seminamos la bracha de la hafetara Baruchas ha G-d Y que des... Fulkes 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 La hafetara es el Shabbat No poros chodes No poros chodes No poros chodes No hay afetara No recordamos Rosh chodes Reké pasor El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat Les visualize El Shabbat El Shabbat Loken El Shabbat Los chodes No poros chodes E aí Então, é o que vocês acham que é o Pesach. em Pesach em Pesach em Pesach essa pergunta é porquê? quem pode dizer a mim pelo menos quatro diferenças em todo a Moed Pesach e em Pesach em todo a Moed 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 Pesach bonito esse quinto, não há quatro vai achar esse quinto alem com veracha alem com veracha isso é muito alem com veracha você está estudando em Pesach não há arquítestas então alem com veracha tem ele com a Moed Pesach e se não tem Em Pesach, que tem? Não há aler? Simbra? Este é aler completo. Este é aler. Medio. Más. Corbanó. Muito bom. Em Cholamoet Sukkot, Corbanó é diferente. Cada dia a pareja hague. Cada dia é diferente, Corbanó. Cholamoet, Pesach, os Corbanó sempre iguales todos os hague. Segundo. Tercero. Quem disse a Corbanó? Javi Meir. Quem disse a Javi Meir? Ele estudia ou não estudia? Sim. Que mais? Por favor, não temos tempo. Não? Não, não é isso? A Cíba Há muita diferença. Então, essa toda essa diferença, não se esqueça de qualquer um como usaram essa diferença, você vai fazer outra diferença. Que é essa daorita. De toda a moeda, em Shabbat, em Shabbat, em Israel, em toda a moeda, em Pesach, em Shabbat. De toda a moeda, em Shabbat, 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 e é por as quatro diferenças que você diz. Muito bom. Essa é a costumbre. Escriba um livro de ele, que é a costumbre. É a costumbre internacional. É muito difícil. É a lógica. É a costumbre. É a costumbre. É a costumbre muito internacional. É todo mundo. 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 É todo mundo, É todo mundo, é todo mundo. asylum cinete. É todo mundo, poderoso mundo. É todo mundo. É todo mundo, é todo mundo. Obrigado.